uma proteção bem ampla dessa doença. Então, a primeira parte do slide é o título. Meu nome é Nayara, professor, disciplina de informática, curso técnico em segurança do trabalho. Uma dessas medidas que eu considero de suma importância é a higiene pessoal. Lavar a mão com água e sabão é tão eficaz quanto usar o álcool em gel. Eu considero ser mais eficaz do que o próprio álcool em gel. Por quê? Se eu lavo a mão, se eu não lavo a mão com água e sabão e decido sair e fazer uso somente do álcool em gel, não vai ter eficácia nenhuma de combate ao vírus. Por quê? A minha mão pode conter sujidade e só usando o álcool em gel eu não vou conseguir combater o vírus. Se caso eu coloque a mão em algum ambiente que tenha contaminação. Então, lavar as mãos o máximo de vezes possível durante o dia é uma das soluções mais eficazes de combate ao vírus que a gente, enquanto cidadão leigo, podemos adotar. O álcool em gel ou álcool líquido em 70%. As pessoas se perguntam por que de exigir esse percentual de 70%. Está todo mundo ouvindo? Ok, está perfeito. Pode continuar. A finalidade de ser em 70% é porque o álcool em 70% é esse percentual que tem a eficácia de combate ao vírus. Quando o álcool é em 70%, esse percentual age sobre vírus e bactérias, combatendo-as no ambiente em que o álcool é aplicado. Então, é exatamente por isso que o Ministério da Saúde, a OMS, recomenda o uso do álcool em 70%. A versão líquida ou em gel. Eu prefiro a versão líquida porque ele evapora rápido, não fica com aquela camada densa nas mãos. Porque o em gel, quanto mais você usa, parece que aquilo fica formando camadas e camadas. Eu fico meio com... Eu tenho um pouco de nojo daquilo na mão. Eu prefiro o álcool líquido mesmo. Aí, a questão do álcool em gel é o seguinte. Ele é acessório. No meu ponto de vista, a questão do uso do álcool em gel, ele age como uma forma acessória. Por quê? A pessoa tem que lavar as mãos com água e sabão. Lavar devidamente, né? Demora-se o quê? Uns 20, 30 segundos só fazendo a higiene das mãos. Esfregando o meio, a parte de cima, o dor, a palma, entre os dedos, um pouco do punho. Esfrega bastante e enche a água. Depois, se você for fazer... Se você tiver que sair fora de casa, seu ambiente de trabalho, aí você passa a fazer o uso do álcool em gel ou do álcool líquido. A versão líquida em 70%. E em observação, como eu falei antes, desde que a sua mão esteja limpa, né? Até se tiver molhada com água, se você não secar ela e usar o álcool, não vai ser eficaz. Sua mão tem que estar limpa e seca, para você poder fazer o uso do álcool e ele poder fazer a ação dele, né? Tendo a eficácia estabelecida pela OMS, que a gente espera, né? Que é o combate. Então, lavar a mão é de cima importante. O próximo. Evitar o contato físico. Nós, brasileiros, gostamos muito de ter contato. E isso agora não é recomendável. Os cumprimentos têm que ser adaptados. Todo mundo, quando chega, quando vai se apresentar, a primeira coisa é levar a mão para cumprimentar. Ou aproximar o rosto para dar aquele beijinho de cumprimento, essas coisas. Hoje, atualmente, devido a essa pandemia, o recomendado é não tocar. Não evitar o toque, o máximo que puder. Um exemplo simples, né? Voltando na questão da água e sabão. Por exemplo, se o João está na sua casa e tem que sair para fazer coisas rotineiras, pagar boleto, né? O que mais a gente faz hoje em dia? Se ele vai a uma lotérica, né? E ele, antes de sair, não lava a mão. E ele não sabe, por exemplo, que está contaminado. Porque ele pode ser assintomático. Ele vai, coloca só a máscara, porém, está com as mãos sujas, vai pegar a fila. Se ele encontra um amigo dele, a primeira coisa, um amigo íntimo até, de convivência da família dele. E ele leva as mãos para poder cumprimentar o amigo dele. Ele leva o vírus para o amigo dele indiretamente. Porque ele não fez a higiene das mãos, como é recomendável fazer antes de sair. Para poder, de forma acessória, estar usando o álcool. Ele também não fez. Também não seria eficaz, porque a mão dele estava suja. Não ia evitar, né? No caso, a proliferação do vírus. Aí, dessa forma, ele deu causa para a contaminação do amigo dele. Então, nós somos responsáveis. A cada vez que a gente sai de casa, cada vez que a gente coloca o pé para fora, a gente é responsável por tudo que a gente for fazer. Por exemplo, Se eu posso dar causa para a contaminação do outro, o que eu tenho que fazer por obrigação? Fazer minha higiene pessoal. Evitar toque. Manter o distanciamento. Então, são coisas simples. E se a gente colocar na cabeça, a gente consegue evitar muita coisa. Então, evitar o toque, hoje em dia, é de suma importante. Uso da máscara. Aqui, nós temos, eu apresentei essa figura para exemplificar a importância da máscara, né? Como é perigoso estar sem a máscara. Primeiro exemplo. A menina, a moça, está com Covid, né? No exemplo aqui, ela tem Covid. E ela leva as mãos ao rosto, ela está sem máscara e começa a espirrar. Aí, ela espirra e tem um colega próximo. Vamos pensar que ela está numa fila, duas filas, paralela uma ao outro. E ela espirra. E, ó, a distância não é de dois metros. Então, a gotícula que ela espeliu vai direto na face do colega dela que está do lado. Então, ela contaminou o colega dela. Por quê? Ele, além de estar sem máscara, está muito próximo. E ela levou as mãos. Se, por um acaso, ele não se contaminar com essas gotículas que ela espeliu, e ela, assim, por ventura, tocar nele, ela já leva contaminação para ele também através do toque. Então, assim, distanciamento, máscara e higiene pessoal é um combo. Tem que andar tudo junto. O segundo caso, o rapaz está de máscara. A contaminação ainda é alta. Por quê? Ela está próxima, né? Não tem distanciamento. Expeliu as gotículas que foram para o ar e vão direto para os olhos. Por mais que ele tenha a boca e o nariz tampado, os olhos estão sem proteção. E os olhos são fontes de contaminação também, em caso de COVID. Em outras doenças também, mas no caso, COVID. O terceiro caso, ela está doente ainda. No caso aqui, os exemplos, todas as fases, a moça está doente. E ela está de máscara, está com o uso da máscara. Porém, ela leva a mão na parte frontal da máscara. Então, ela contaminou a mão dela. O que é que acontece? Por mais que ela esteja espirrando e as gotículas estejam contidas pela máscara, ela levou a fonte da contaminação para as mãos. O que, como no caso, o menino está sem a máscara e sem nenhuma proteção, se ela for cumprimentá-lo e tocar nele, também vai ter a contaminação. Vai levar a contaminação para o rapaz. Aí, no caso aqui, a contaminação ainda é média. Veja, se ela está usando e o outro não, ainda tem uma contaminação em nível médio. Então, ainda é perigoso. O último caso. Os dois estão de máscara. Estaria tudo certo aqui. Porém, por duas questões está errada essa situação. Pelo distanciamento, eles estão próximos. E pelo fato dela ter colocado a mão no fator de contaminação, que é a máscara. Porque a máscara serve como um filtro. Então, a parte da frente nunca pode colocar a mão. Então, ela levaria a contaminação para o rapaz pelo toque. Pelo toque. Pelo distanciamento, não. Mas mais pelo toque. Porque se ela se aproximar e colocar a mão nele, aí a contaminação vai ser feita. Então, exemplos de inadequação do uso da máscara. O primeiro. O primeiro tem um relógio, né? É excesso de uso com a mesma máscara. A pessoa fica mais de três horas com a mesma máscara. Essa máscara não vai estar protegendo nada. Porque ela vai estar encharcada, né? Porque conforme a pessoa conversa, e todo mundo fala bastante durante o dia, né? O dia tem 24 horas, dia e noite. Então, assim, quanto mais nós conversamos, expelimos gotículas. E isso umedece o tecido da máscara. Então, se essa máscara não for trocada no período correto, ela não vai estar protegendo nada. E se ele fizer o mesmo que a moça do exemplo anterior fez, levar a mão sobre a parte da frente da máscara, ele vai estar levando a contaminação para todos à sua volta. O segundo. A máscara só protegendo somente a boca. Não vai adiantar porque... Nayara. Oi? Desculpa te interromper. Só um segundinho, por favor. Eu uso um outro computador aqui para gravar a nossa aula. E ele deu uma travada. Eu vou ter que dar uma reiniciada nele. Você, por favor, aguarde uns dois, três minutinhos para continuar. Eu te aviso assim que eu conseguir resolver o problema do computador para você continuar. Tudo bem? Tá bom, então. Eu fecho. Pode deixar desse jeitinho que está aí. Você só espera eu te avisar para você continuar. Eu vou ter que acertar esse computador aqui, senão eu perco a gravação da aula. Tá bom, sem preocupação. Um minuto e já volto. Certo. Tchau. 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 Obrigado. 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 Nossa, gente. Desculpa a demora. O computador ali deu uma encafifada que eu achei que nem ia ligar de nuvem. Mas já consegui restabelecer a gravação. Pode continuar, Nayara. Certo. Então, vamos lá. Esse slide mostra alguns exemplos de mau uso da máscara. O primeiro, como eu havia dito, é usar uma mesma máscara por mais de três horas, sem fazer a troca dessa. Ocorre que se ele não fizer a troca dessa máscara, ele pode estar se prejudicando, porque vai estar até inalando excesso de umidade. Pode ter, no caso, por ela ser um filtro, pode ter contaminação pelo vírus, ele mesmo. E se ele levar a mão na parte frontal dessa máscara, e onde quer que essa mão dele suja, toque, ele vai estar deixando o destígio do vírus. Então, usar uma mesma máscara por mais de três horas é perigoso para ele e para quem esteja ao seu redor. O segundo exemplo é não tampar o nariz. Ele está com a máscara só tampando a boca e a lateral, o elástico está todo frouxo. Então, esse é um mau uso, é o que eu mais vejo na rua. O pessoal tampando só a boca e o nariz de fora, do lado de fora. O pessoal reclama que é desconfortável, que é isso, que é aquilo. Talvez seja a máscara que eles escolheram que seja inadequada. Porque máscara, eu penso que tem que ver a que serve direitinho no rosto. E aquelas cirúrgicas, elas são compatíveis para a maioria dos rostos. Eu nunca vi ninguém reclamando dela. Tem algumas que são mais apertadas, mas são aquelas de tecido, né? Por serem mais coladinhas. Essas mais coladinhas o pessoal reclama muito, porque o pessoal mais idoso não consegue respirar. Mas é aquela. A recomendação é para ficar em casa. Se tiver que sair, tem que usar a máscara certa, senão não adianta, né? É para prevenir, não é acessório de beleza nem nada. Aí tem que fazer o uso correto, né? Tentar se prevenir. Tem um desconforto? Tem, mas fazer o quê, né? Então o correto é usar tampando o nariz, o queixo e não deixar nenhum vão na lateral. Nenhuma abertura. Porque não pode entrar pela lateral. Ela tem que ficar rente ao rosto, o elástico na medida e tampando o nariz e boca. O terceiro. O terceiro aqui mostra uma abertura na lateral. Como eu tinha falado, não pode ficar nenhuma abertura na lateral da máscara. Por quê? Vai estar entrando o ar, que não era para estar entrando, no caso. Tem que ser um filtro, a pessoa tem que ficar respirando através dessa máscara e não pelas laterais. Não pode entrar pelas laterais. Tem que estar rente ao rosto. O quarto. A pessoa levou a mão ao rosto. Não pode. Não pode tocar o rosto. Porque se ela não tiver feita a higiene das mãos, essa mão pode estar suja, pode estar contaminada. E ela levou contaminação para a área do rosto, para a pele. E isso é perigoso. Está muito próximo ao nariz, muito próximo aos olhos, muito próximo à boca. E ela levou a mão para a pele e não pode. O quinto exemplo. Esse quinto exemplo aqui é pessoas que usam óculos, né? A máscara está correta. Só que abafou e gerou um vapor na lente do óculos. E isso foi dito que é inadequado. Tem que estar... Não pode gerar vapor porque a pessoa fica com a visão prejudicada. E essa máscara, por gerar vapor, certamente ela está um pouquinho frouxa na parte de cima. Ela não está encaixadinha com o nariz. Aí pode ser isso também. No caso, a máscara tem que estar rente, tanto na parte de cima do nariz, quanto na lateral. E do queixo também tem que estar rente, para não gerar esse problema do óculos. Para o ar subir, ar quente, né? Da respiração e ir direto para a lente do óculos. Não pode. Aí a pessoa vai ter que ficar tirando o óculos. Aí a mão pode não estar limpa e suja o óculos. Aí não vira nada. Aí contamina o óculos também. E os olhos é uma área muito delicada. Não pode levar a nenhum tipo de contaminação. Porque o vírus pode entrar pela parte dos olhos. E o último, eu fiz ontem, eu mostrei. É tão comum esse erro que eu cometi ele ontem. Foi uma vergonha. Eu fui mostrar o meu trabalho para uma amiga e eu tinha chegado, né? E guardei minha máscara na bolsa. Eu fiquei assim, gente, é muito simples errar. É muito simples. Eu cheguei no lugar, tirei minha máscara, tirei pela forma certa, pelo elástico. Só que eu coloquei ela direto na bolsa, no bolsinho que fica do lado de fora. Que eu deixo só para furar a máscara. Porém, essa é a forma errada. Se ela não estiver dentro de um saquinho plástico, eu não posso furar a máscara direto na bolsa. Essa é uma forma errada. Eu contamino a minha bolsa. E a maneira certa de usar. Qual é, né? No caso. Como eu havia dito em cada um dos slides lá, dos exemplos das figurinhas. Tem que tapar o queixo, consequentemente a boca, né? Tem que estar rente ao queixo, tapando o nariz, né? E a lateral tem que estar rente ao rosto. Não é apertado, mas rente, sem nenhum vão. O elástico tem que estar na medida para não machucar, né? Não ficar muito apertando. Se estiver apertado, vai pressionar o nariz e vai gerar desconforto. Então, assim, se o elástico estiver na medida, não gera tanto desconforto. As pessoas podem estar usando a máscara errada, né? Com o elástico muito apertado. E por isso que muitos não usam tampando o nariz. Que pode ser o tamanho errado, né? Geralmente essas máscaras de pano, feita por costureira. E elas não sei o que estão acontecendo. Às vezes faz com um pouco elástico menor demais. A pessoa, às vezes, tem o rosto um pouco maior. Acaba que fica sufocando mesmo. Aí tem que ser uma máscara que seja confortável, tapando o nariz, queixo, boca e sem gerar vão nas laterais. O descarte dessa máscara, ela tem que ser feita da seguinte maneira. Você tem que andar com um saquinho plástico limpo e vai colocar essa máscara dentro, essa máscara suja, dentro desse saquinho plástico e vai fechar ele. Aí você vai poder fazer o descarte dessa máscara suja na lixeira. Do contrário, não. A gente vê aí na rua máscara jogada no chão, máscara usada para todo lado. E essas máscaras podem, inclusive, estar contaminadas. E o certo é colocá-las dentro de um saquinho para poder fazer o descarte. E se for de pano, me parece que agora o protocolo mudou. O recomendável é usar as máscaras cirúrgicas. Mas estão falando que as máscaras de pano não são mais tão seguras. Então, se o pessoal estava usando alguns tecidos meio inadequados, não era duplo tecido, era de uma camada só e não estava protegendo nada. E o recomendável é usar a máscara cirúrgica, que ela descartava. Outra coisa muito importante. Se nós formos sair da nossa residência e formos ficar por mais tempo, mais que três horas, tem que estar sempre com máscaras reservas para poder estar com o uso eficaz do produto. Porque, como eu tinha dito anteriormente, se eu ficar com uma mesma máscara mais de três horas, ela não vai estar me protegendo. Ela vai estar, pelo contrário, vai estar prejudicando a minha saúde. Se eu levar a mão na máscara, na parte da frente, posso estar sujando a minha mão e posso estar inalando aquela umidade toda que está em excesso na máscara suja. Então, o recomendado é ter, pelo menos, duas a três máscaras na bolsa, se for ficar mais tempo na rua, para poder fazer essa troca. E o saquinho plástico, né? Porque aí, e o saquinho plástico para você poder colocar a sua máscara suja e fazer o descarte correto. Higienização de superfícies e materiais. A Fiocruz, né, apontou um estudo, é um estudo estrangeiro, né, esse nome aqui, eu não sei bem a pronúncia, mas está aí no slide, vocês podem ler, tentar ler, eu não sei bem a pronúncia. É um estudo estrangeiro, foi constatado que, em algumas superfícies, o vírus sobrevive por um tempo a mais, então varia. Por exemplo, como está no slide, no aço inoxidável, uma mesa de inox, ele pode, se essa mesa não for higienizada, ele pode ficar ali por três dias. Então, é muito perigoso. Então, no caso, recomenda-se que essas superfícies de uso comum, né, materiais que você usa, seu computador, se puder passar um paninho com aquele álcool borrifado no pano, né, você passa uma camada, limpa, limpa tudo que é de uso, área de trabalho, na área de estudo também, tem que limpar, porque se for de inox, o vírus pode sobreviver até três dias nessa superfície. Se for uma superfície de plástico, da mesma forma, três dias. Outros materiais, como papelão e cobre, varia. Papelão, o vírus consegue viver até um dia, né, 24 horas. No cobre, quatro horas. Então, higiene, veja bem, higiene, por mais que seja simples, é a palavra. E, assim, é até chato falar, né, mas o dia a dia, todo mundo pensa, ah, higiene, pra que falar de higiene? Todo mundo sabe que tem que lavar as mãos, mas é muito raro, é muito difícil você ver uma pessoa lavando a mão com muita frequência. Essa correria do dia a dia, eu não sei se as pessoas se esquecem desse ponto. E é um dos pontos mais importantes. Ter higiene pode salvar vidas. Se parar pra pensar, salva vidas e se protege. E, pra fechar, né, eu coloquei uma figurinha aí do Cascão, que não é uma figura que gosta de banho, né, mas ele resolveu aderir a causa, né, porque fazendo a união, cada um fazendo o seu trabalho de formiguinha, se todo mundo fazer o seu pouquinho, acaba que nós nos protegemos e protegemos ao próximo. Dessa forma, um ambiente mais limpo, a gente consegue ter uma vida com mais qualidade. Terminei, professor, essa parte. Agora eu posso só mostrar o outro, né? Isso. Deixa eu ver aqui pra me entrar. Ah, só pra fechar, no caso, o intuito do trabalho não é muito técnico, né? Eu fiz uma análise dos protocolos e fiz um entendimento assim, medidas simples, higiene, considero simples, pra gente tentar, né, vencer essa causa. E vence, com higiene, eu penso que a gente consegue... Ah, isso aqui não é pra apresentar, desculpa. Consegue vencer, no caso é a 9, né? Isso. 9. Aqui. Aí, no drive, eu não consegui o mesmo modelo, assim, de apresentação, aí só vai variar a cor. Tudo bem. Eu vou mesmo. Deixa eu só terminar de abrir os outros, aí a capa, né? As imagens são as mesmas, ó. Ok. Os dados. O 2. Tá dando pra ver ou tem que abrir mais? Não, tá dando pra ver. Tá ótimo. O 2. O slide 3 fala do álcool em gel, do álcool líquido, evitar o contato físico, uso contínuo da máscara, usos inadequados da máscara, maneira correta de se usar a máscara, fazer uso de várias máscaras, higiene de estar as superfícies e aderir à higiene. Prontinho. Beleza, Nayara. Excelente. Interromper o compartilhamento, né? Isso. Nayara, já registrei sua nota no CISCAD. Já fechou aí? Já, já fechou. Certo. Professor, muito obrigada. Viu? Sua aula foi... Obrigado a você. De muita valia. Que bom. Espero que você use tudo que você aprendeu por aqui. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Alguém vai apresentar? Eu vou assistir de mais alguém. Quem tem para apresentar hoje? Temos mais alguém para apresentar? Vamos ver. Dole uma. Mais alguém para apresentar atividades. Dole duas. Parecendo um leilão. Vocês conseguiram entender a minha explicação, gente? Estou de bola. Você ainda aproveitou, hein? Você aproveitou e tratou de um assunto muito legal. Eu acho que o legal é que, como eu coloco todas essas aulas no YouTube, né? Para os alunos que não puderam estar aqui ao vivo conosco. De repente, esse conteúdo que você passou aí vai ficar até para outras pessoas, né? Outros internautas que estejam passando pelo YouTube lá, que possam assistir sua apresentação. São dicas ótimas. Que bom. Lembrando, é aquilo que eu falei. Eu só... Eu fiz uma análise dos protocolos. Não é muito técnico. Eu peguei uma medida, né? Que eu considero a mais importante. Andréia, parabéns. Andréia, parabéns. Muito boa essa apresentação. Muito inteligente. Obrigada, Mara. Eu acho, Nayara, que essa abordagem que você fez é ótima. Ótima, simples. Aliás, exatamente por ela não ser muito técnica, é que ela pode, de repente, despertar o interesse das pessoas, né? Sim, eu penso que, com pouco, nós conseguimos fazer muito. Se todo mundo fizer a sua parte, é como eu comentei. Gente, ontem eu fui apresentar o meu trabalho para a Paula e eu cometi um erro. Eu coloquei a máscara na bolsa, assim, ó. Foi questão de instante. E depois eu falei, gente, como assim? Eu fiz o trabalho. E é muito fácil errar. Muito fácil. E depois fiquei com aquilo na cabeça, estou até agora. Mas esse eu não começo mais. Tá certo. Mais alguém, gente, que quer apresentar o trabalho? Bom, se não temos mais ninguém, quinta-feira da semana que vem estaremos de volta nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário. E aí, se algum outro colega tiver atividades para entregar ou apresentar, estaremos todos aqui novamente. Grande abraço a todos. Certo. Bom final de semana para vocês. Obrigada, professor, mais uma vez, pelas aulas. Obrigado, valeu muito. Até mais. Com Deus. Obrigada, professor. Até mais. Um abraço. Tchau, Ana Paula. Tchau. 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 Tchau.